Bom, de Blumenau nós vamos a Pomerode. Domingo foi dia de praticar esporte. O sol apareceu, ajudou a incentivar mais de 2 mil atletas de todo o Brasil que se reuniram na sexta edição da meia-maratona de Pomerode. E desta vez, no topo do pódio, ficaram os paranaenses. A largada foi dada exatamente às 8 horas da manhã no portal de Pomerode. Homens e mulheres disputaram ao mesmo tempo a meia-maratona de 21 quilômetros. O clima surpreendeu. A chuva de sábado no domingo deu lugar ao sol e fez calor. Para aguentar o trajeto, só mesmo com muita água. Haja hidratação. De fora da prova, quem assiste busca um pouco mais de conforto. Ou pelo menos tenta. Marta veio de Blumenau com a família prestigiar o marido. Vale até sentar no chão para apoiar o atleta. Mesmo na beira da estrada, né? Na próxima vez eu vou trazer umas almofadas. E vale a pena? Tudo vale a pena? Vale, sempre vale a pena, né? Sempre vale a pena. Esse pessoal é esforçado, a gente tem que dar apoio, né? Calma! Olha lá! Alessandro de Souza, natural de Pinhais, no Paraná, foi o destaque entre os homens. Ele abriu uma grande vantagem na reta final da prova e foi o primeiro a chegar. Percorreu os 21 quilômetros em uma hora e oito minutos. Os treinos para a maratona foram em Blumenau e duraram seis semanas. Foi muito treino, muita dedicação, né? Sacrifício tanto da minha parte como dos meus familiares, né? Você tem que deixar a família para se dedicar. E foi isso, né? Muita dedicação. Dedicação e determinação. Rosângela Gavinski, de Curitiba, fez a prova em uma hora e vinte e dois minutos. Foi a primeira mulher a cruzar a linha de chegada. Muito calor e agora nesse momento eu estou treinando mais a prova de pista. Eu senti um pouco a distância hoje. Já são duas horas e meia de prova e ainda tem gente chegando. Gente que, apesar do cansaço, não perde a animação. Independente da ordem de chegada, do lado de cá, o que não falta é torcida. A gente sempre vem junto, onde eles estão, os eventos, a gente sempre vem junto para torcer, para eles, para incentivar. Esperando o marido chegar, tem que acompanhar. Esposa de corredor tem que ser parceira. Tem que ser parceira, ficar aqui incentivando. Tchau, gente. Tchau, gente.